Olá, bem-vindo ao Minuto A.B. Hoje nós vamos comentar sobre a decisão de impronúncia, que é proferida pelo juiz na primeira fase do rito do tribunal do júri. A impronúncia possui três características. Ela é interlocutória, mista e terminativa. Interlocutória porque o magistrado, nessa decisão, não analisa o mérito, se o réu é culpado ou inocente. Ele fica convencido de que não há prova acerca da materialidade ou indícios suficientes de autoria, e por isso ele vai proceder à decisão de impronúncia. Por isso que ela é considerada interlocutória, porque ela não analisa o mérito. Ela é mista porque ela encerra uma fase, encerra a primeira fase do processo, e ela é terminativa, porque essa decisão, apesar do magistrado não analisar o mérito, ela carreta a extinção do processo. Mas um ponto crucial é importante para diferenciar a decisão de impronúncia da decisão de absolvição sumária. Por quê? Na absolvição, o réu fica absolvido do delito. Então o juiz vai proferir uma decisão de mérito absolvendo o réu. Já na impronúncia, não. Não há uma decisão de mérito. Tanto é assim que, até ressaltei aqui para vocês, provas novas podem fazer com que uma nova denúncia seja distribuída em desfavor do réu. E quais são essas provas novas? Pode ser uma prova substancialmente nova, é aquela que não foi utilizada no processo. É uma prova nova que veio a surgir, e ela pode mudar o entendimento sobre esse caso. Ou pode ser também uma prova formalmente nova. É uma prova que já foi utilizada pelo Estado dentro do processo, mas ela vai ser utilizada sobre uma nova ótica. Por exemplo, a testemunha que, no momento pretérito, quando prestou o depoimento, ela foi ameaçada pelo réu. Então ela alterou o que ela disse. Mas agora ela vai ser ouvida, e ela vai mudar a sua versão sobre os fatos. Observem que não há uma prova substancialmente nova, porque o depoimento dessa testemunha já foi utilizada no processo. Mas ela é uma prova formalmente nova. O importante acerca da impronúncia é que ela, sim, acarreta a extinção do processo, mas se surgirem provas novas, pode ser distribuída uma nova denúncia em desfavor do réu, ao contrário da decisão de absorvição, na qual o juiz analisa o mérito e absorve o réu. Espero que tenham gostado da aula de hoje, e continue nos acompanhando.